O Raimundo trabalha como atendente nesse quiosque que fica em uma das praças mais movimentadas de Caldas. Ele conta que por conta do feriado, a expectativa é que a venda de alimentos e bebidas aumente 50%. Nossa expectativa de comércio aqui é que a cidade vai estar lotada. E é bom para todo mundo, para quem vem, que vai aproveitar, e para nós também, comerciantes, que vai vender bastante. Se depender da animação do David, que vem na cidade pela primeira vez, o feriado vai ser para lá de bom. Pela primeira vez que eu vim, estou gostando demais. A gente veio para o evento desse final de semana e vou te falar para você, só a expectativa vai ser muito boa. Ele veio junto com a família lá de Minas, que sempre tem o costume de visitar Caldas por conta da proximidade. Aqui toda vez que vem, a gente é bem recebido, a cidade é acolhedora, muita diversão, bem segura, ótimo, é ótima opção para quem quer divertir. Caldas Novas é sem dúvida nenhuma uma das cidades mais procuradas do estado durante o feriado prolongado. Dados divulgados pela Prefeitura Municipal apontam que pelo menos 250 mil pessoas devem passar por aqui de hoje até domingo. Estamos aí com mais ou menos 95% já da taxa de ocupação da cidade, então eu tenho certeza que muitas famílias vão vir para Caldas Novas, curtir as águas quentes, a Serra de Caldas e o Lago do Corumbá e com certeza ainda curtir um grande evento que tem na cidade. E são muitos os motivos que atraem os turistas do Brasil inteiro, que fazem Caldas Novas ferver nesse fim de ano. Nós vamos começar agora já com toda a decoração de Natal na cidade. O final de ano em Caldas Novas sempre é um sucesso devido à proximidade também dos grandes centros, como Brasília, Goiânia. Vêm muitas pessoas do interior de São Paulo para Caldas Novas, então o final de ano também será um grande espetáculo para a nossa cidade. E além, lógico, das férias de janeiro, que já são sucesso, que recebem os turistas do Brasil como um todo.